Jornal da Manhã. Canal Júnior Saudade. Aqui você encontra os melhores CDs. DJ Siqueira e DJ Rafael Saudade. Os DJs que você conhece tem a capacidade de fazer você recordar de verdade. Essa é pra recordar. Alô Cidão. Tu lembra de alguém cara? É como um raio de luz. Ai amor doces palavras quando estou acariciando tua fé. Ai DJ Siqueira como é bom recordar com você. Tens o sabor do sal. Uma saudade é uma saudade. Olha só. Se não está quando deite em teus braços. E nós? Nós voamos tão alto, meu pássaro de fogo Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros Ai amor que me alegra Os professores Zé Carlos e a professora Lindalva Beijo do gordo, tá bom? Que me destes o teu amor Olha só Meu amigo Viola e a Maura Olha aí, doquinho Ai amor, ai amor Nunca É como areia do mar Ai amor Dia claro, sombra e sol Da minha vida Ai amor Fágil como um cristal E agora que a gente quer voltar no tempo Que é consertar algo que a gente errou lá atrás As vezes é tarde, viu cara? Se não está Mas nunca é tarde pra recomeçar, cara Quando teve em teus braços Quando teve em teus braços Nós voamos tão alto Eu corro tão alto Que amor Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor, ai amor De desejos e de suspiros De desejos e suspiros Ai amor que me alegra Beijão carinhoso aí pra minha amiga Alessandra Amor Família caixa baixa Família caixa baixa A Lidiane e a equipe Salvitel Hoje nos dão essa preferência maravilhosa Beijo no gordo, tá bom? Amor Ai amor, ai amor Caminhamos por mil caminhos Nossa amiga Ronaldo Ai amor, ai amor Ai do barça gelado do Cordeiro de Varias Ele e a sua esposa Cris E diz os cursos Calma, alô Calma, alô E me alegra a alma Quando falo de ti Calma, alô Ai DJ Siqueira Como é bom recordar com você Aquela rua traz lembranças Recordando o tempo de criança E o passado ali ficou Ainda está encravado em seu solo molhado Que não secou Existe uma saudade imensa Que ainda presente se faz Me lembro muito bem ainda Daqueles momentos que não voltam mais Saudade do tempo de criança aí, olha Rua, oh rua Rua, rua da recordação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração O passado se fez presente em meu coração Quando passo na esquina E vejo aquela multidão Me lembro ainda que... Abraçando aí também com o Carine, meu amigo Viola E brincando com ele, a Maura Com meus considerados, viu? Grande Viola aí do Budog Mas o tempo foi passando E de lá eu já saí Mas tenho saudade e vontade De voltar pra onde eu nasci Rua, oh rua Rua da recordação Rua, oh rua O passado se fez presente em meu coração Você pra mim é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer Pior que eu te conheci numa festa, viu? Te conheci Aonde? Numa festa De amigos E ali pintou o clima Olha só! Foi tão bom te conhecer Coisas da vida, né? Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Do amor Te encontrar ali Naquele lugar Coisas da vida Da vida São coisas do amor Do amor Por você eu vou me apaixonar Você pra mim É um sonho Tão lindo Que a gente não consegue esquecer Te conheci Te conheci Numa festa De amigos De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom Foi tão bom te conhecer Coisas da vida São coisas do amor Te encontrar ali Coisas da vida Coisas da vida São coisas do amor Só pra ficar no senhor O Ministério da Saúde É liberte Curtir no Siqueirão É muito bom E se você não gosta Um médico deve ser consultado E a nossa família De boa Hoje nos agrônomos Tá bom Casal RR Lá de Marituba Nossa Juro eu tentei E a Regina Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Abraçou aí o Sebastião De Fernando Esbelo Curtiu o Siqueirão O Siqueirão Sábado e Domingo Lá Fernando Esbelo Lá em Viseu E a gente vai abraçando aí Grande Sebastião Aí os garotos da saudade Valeu Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Tão arrogante Bedi Siqueira Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão arrogante Seria Agora Edilene Eu nunca ter te conhecido Isso quando crescer Meu irmão Vou te contar Quem sabe assim talvez Nunca Eu nunca teria sofrido Agora Edilene Agora Edilene Eu sei Pois sem querer por ti Meu amigo B.A. Equipe B.B. Tranja Chegando agora Agora Edilene Agora Edilene Eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora Edilene Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar sem Mais um balde com água aqui Não passa no meu filho Pelo amor de Deus Amado amante Para Betinho Beijei os seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Para Betinho Com a solidão Eu quero viver os sonhos teus Você é tudo o que adoro Que adoro Que adoro Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Você ilumina os olhos meus Estrela de luz que me acendeu Eu quero sentir seu corpo em mim Eu não posso resistir Mais um instante Mais um instante Eu tenho uma vida pra viver Quero estar só com você Amado amante Amado amante Seus lábios e senti Por todo esse tempo que perdi Estrela de luz que me acendeu Abraçando aí o gato Tchá-tchurá 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 Tenho, com você eu tenho tudo, tudo que preciso Pra mim, não falta mais nada Teu amor, me guia na estrada Eu te amo tanto que nem sei dizer É, faria tudo pra agradar você Você me apareceu sem eu saber de onde Alegrou meu coração, me devolveu a sorte Te amo, te amo, te amo Não existe no mundo um amor tão grande assim Essa música é linda, cara Te amo, te amo Quero viver para sempre juntinho de ti Eu te amo tanto que nem sei dizer É, faria tudo pra agradar você Você me apareceu sem eu saber de onde Alegrou meu coração, me devolveu a sorte Te amo, te amo, te amo Tchachurá, tchachurá, tchachurá Você é doido, meu irmão É o senhor Tchachurá, tchachurá, tchachurá Para Para crônomos Quero ver Sai da frente, negão Sai que a gente vai em balada Amo a beleza dos seus olhos Eu amo Amo o teu jeitinho encantador Eu amo Amo esse teu lindo sorriso Esse chargo, essa beleza que aumenta o meu amor DJ Siqueira Amo a doçura dos seus olhos E aí? Amo a luz que brilha em seu coração Trombear, a equipe web trans Derramando, meu irmão O Ronaldo e a Cris do Barça Gelada Alô, Cacau! Mas você é muito tímida Tímida, muito tímida Tímida, tímida Muito tímida, meu amor Mas você é muito tímida Tímida, muito tímida Tímida, tímida, tímida Muito tímida, meu amor Amo a sua pele tão macia Mas você é muito tímida, esse corpo que arrepia quando sente a minha mão Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde andará? Onde? Que foi pra bem longe e não mais voltou E eu fiquei só da tristeza Eu já segui o meu coração Tentando encontrar a minha paixão E viver com a luz da beleza Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis, te espera Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis, te espera Onde andará o meu grande amor Que foi pra bem longe e não mais voltou Eu já segui o meu coração Tentando encontrar a minha paixão E viver com a luz da beleza E o Lucas engordando no casamento Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem, vem ser feliz Vem ser feliz, vem Tudo que a gente quer Tudo que a gente quis, te espera Tudo que a gente quis, te espera Eu beijar o meu amor Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Ué! Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! O nosso amigo Loura Prestação Loura Prestação Tava dando um tempo E na verdade o cara que é viciado Ele nunca para E dá só um tempo, meu irmão Vem se abraçar Você suspirou E se entregou pra mim, tudo se esboiu Quando eu acordei e não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor, pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor Quero ter você, volte por favor A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor, pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor Quero ter você, volte por favor Quando florescer Mas logo amanhecer Você é minha vida Meu bem eu te amo Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal E meu amigo legal DJ Rafael Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal DJ Siqueira Meu bem eu te amo DJ Siqueira Meu bem eu te amo De cuca legal Olha só E é sempre coisa e tal Olha a fração Tudo que toca Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo é normal Quem é você Quem é você Me leva a você Isso tudo é normal Ele tá rochando né meu irmão Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo Bimael também Morena E Amara Fãs do DJ Siqueira Valeu Bora menina Menina Quando te vejo Alguma coisa Acontece Meu mundo Fica mais Com você O DJ Jinguinho Pressão Aí do Aura E a Fabrícia Vamos lá Olha a saudade Do tamanho do mundo Cara A saudade é tão Que eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade Vou Atenção Nogueira Não chega Nogueira Por isso A loucura Não chega Estou distante Escrevo pra você Dizendo assim Lava eu Eu disprezo meu amor Eu disprezo meu amor Eu disprezo meu amor Pra te encontrar Eu vou Disprezo meu amor Eu disprezo meu amor Eu disprezo meu amor Pra te encontrar Aí o cara entra no carro O anexo da maquina A luz de limpeza Os montanhos da conta Vem aí ó A saudade é tão Que eu não consigo Te esquecer Se não voltar agora De saudade Vou morrer Por isso Quando estou Distante Escrevo pra você Dizendo assim Eu disprezo meu amor Eu disprezo meu amor Olha só Eu disprezo meu amor Pra te encontrar Pra ficar no CD Meu irmão Esse aqui Cadê o louro pra esta ação Bora louro Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim E aí E me fez sentir o amor Só me diz onde que entrou Entrou Em meu coração Só um bom do meu amor E depois me deixou Então Olha só Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por Zé Carlos Sentindo Que a professora me dava Os carinhos seus Eles não falaram Agora sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você Me ensina a te esquecer Vai Aí a Maísa Hoje ela trouxe a sua mamãe Nossa senhora Agora vai Você olhou pra mim E me fez sentir o amor Entrou 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 Em meu coração Ai, ai, ai Vambou do meu amor Dizem que a volta que faz o anzol, né cara Me deixou Então Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por Jogado por Jogado por Jogado por Jogado por Abraço aí Do DJ Rafael Tá bom Agora sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você Essa é pra ficar no cenário Eu digo pra vocês que o mundo é uma escola A gente cai, levanta Com certeza A cada cair e a cada levantar Se torna um aprendizado O importante é saber considerar as situações E ver que no momento quando a gente cai Quem tá ali do lado Pra ajudar a gente a levantar, viu? É por isso que de hoje em diante De hoje em diante Eu só vou gostar de quem gosta Só de quem gosta de mim, cara Não quero ficar desprezado Humilhado sofrendo assim Olha só! Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Alô, Maísa! Um dia eu jurei pra você Meu amor Diz! Diz pra mim Como esquecer Você O nome dessa música é Me ensina a te esquecer Agora como é que a gente pode tirar do coração uma pessoa Que tá guardadinha lá muito tempo É? Não é da noite pro dia, né, Maísa? Verdade Dá mais que ter acreditado que Quando os olhos não veem o coração não sente Seguirão Amar como eu te amei Chorar como muito eu chorei São coisas que o meu coração Já não quer aceitar Diz pra mim Diz pra mim O que fazer Meu amor Diz pra mim Como eu esquecer Você Diz pra mim Os irmãos saudade aí O empresário Fábio E o Anderson aí Do Posto Azulino A Lidiane E a Alessandra A família caixa baixa Valeu! No programa de hoje Eu atendo com muito amor Siqueira A cartinha romântica Que uma ouvinte mandou E pensei a Miranda Alô Miranda Manchada pelo seu batom Ela beija Como se fosse na boca desse louco DJ Siqueira Se você estiver Me ouvindo agora Fique dizendo onde é Que você mora Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Alô Ronaldo! Nosso amigo Ronaldo do Barçal Gelada Ele e o amigo Loyola Curtindo o nosso cegueirão Ronaldo hoje Trouxe aí a sua esposa A Cris E a Cacau Eles dão valor O pássaro de fogo Dar saudades Ela disse que me ama tanto E eu não lhe conheço As cartas que ela me manda Não tem endereço Você chamou minha atenção Desde o começo Acabe com esse mistério Se não me enriqueço Se você estiver Me ouvindo agora Me dizem Onde é Que você mora Sinceramente Eu preciso Conhecer Essa ouvinte Que tanto Me faz sofrer Se você Estiver Se você estiver Me ouvindo agora Aqui no No Inzagro Para meu pássaro Pássaro de fogo Da saudade Essa música tem tudo a ver Com o Siqueira E olha que eu tô procurando Um lugar pra botar a cabecinha Eu tô procurando Eu tenho que pôr A minha cabecinha no lugar Mas não acerto uma Se não dá Olha só Eu preciso Acertar Mas eu ainda sou Tão inocente Oh cara Uma adolescente Aprendendo A viver Como é que é? É só você deixar O tempo passar Que eu vou me recuperar Vou conseguir Consegui Você vai ver Olha Tenho fama Na cidade Dizem Até que eu não sou Normal E que um dia Ainda vou Acabar me dando mal Eu choro Mas olha Por incrível Que pareça Só tenho medo Do castigo de Deus Tenho medo De ser castigado E Deus? Deus pode não perdoar Esse meu novo pecado Seguirão Nosso amigo Batboy Também o Igor A galera GDS Chegamos juntos Com certeza Hoje nos agrônomos Hoje o nosso Pássaro 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 Mas olha Olha Tenho fama Na cidade DJ Siqueira Dizem Até que eu não sou Normal E que um dia E ainda vou Acabar me dando mal É Olha Por incrível Que pareça DJ Siqueira Tenho medo De ser castigado E Deus? Deus pode não perdoar Esse meu novo pecado Uau Uau Mas será que é pecado? Será que é pecado? Tão normal Tão natural Tão legal Todo mundo faz Todo mundo faz Pois é, né? E a nossa família voando Voando nas asas do pássaro Voa, meu pássaro de fogo Voa, meu sequenão Voa, voa, voa Pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Siqueira Voa, voa, voa Pra onde quiser E pra você? Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor E agora Chega de ser humilhado Por você já fui mal tratado E por isso vou sair do pé Aí o Saidão Saidão junto com o Bira E do bastão da doca Você não tem juízo Para mim é um perigo Para mim é um perigo Vive perto de você Mulher Mulher Procure o teu carro Amigo Viola Grande Viola e a Maura Os considerados do Siqueira Lá dos Jurunas Com certeza A gente sempre se esbarrava Lá pelos Jurunas E hoje é um prazer muito grande Receber o Viola Receber a Maura Aqui no nosso Siqueirão Viu? Que Deus continue sempre Abençoando a nossa amizade Que ela continue sempre assim Transparente, real, verdadeira E um beijo do gordo Pra vocês, tá bom? Bora voar! Bora voar! Voa, voa, voa Pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Voa, voa, meu Siqueirão Pra onde quiser Pra você não falta homem Pra mim não falta mulher Meu amor E agora? E agora? Chega de ser O DJ Júnior Ferrari Aí Da boate Malícia Toda a equipe aí Gato Preto A galera de Águas Lindas Valeu! Mulher Você não tem juízo Para mim é um perigo Viver perto de você Mulher Mulher Siqueirão Não tem juízo Não tem juízo Não tem juízo Não tem juízo